Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como você faz tráfego com ferramentas gratuitas e de uma forma muito simples. Uma das ferramentas mais utilizadas dentro do meio digital seria o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta gratuita que você pode instalar no seu celular, ou até mesmo o WhatsApp Business, que você pode construir uma lista de transmissão e avisar a sua audiência de cada conteúdo que você está postando. Você cria uma lista de transmissão e acaba notificando elas, enviando uma mensagem no qual ela pode estar acessando o link e assim entrando no seu conteúdo. Uma segunda ferramenta muito poderosa para você utilizar em seus negócios seria o Telegram. O Telegram não é muito conhecido aí no Brasil, igual o WhatsApp, porém ele é muito mais poderoso para utilizar em seus negócios. Estarei falando aqui um exemplo de comparação do WhatsApp com o Telegram, como ele é muito poderoso. O WhatsApp, ele cabe apenas 250 pessoas dentro do grupo WhatsApp. No Telegram, cabe 200 mil pessoas. Então, já deixa aí muito claro aí como ele é poderoso. Mas, nessa ferramenta, dentro do Telegram, você pode utilizar a comunidade do Telegram. Não é igual os grupos aí do Telegram que você pode conversar com o pessoal, mas apenas você envia um comunicado para as pessoas que estão inscritas nessa comunidade e a pessoa fica sabendo de quando você postou um vídeo no YouTube, você mesmo coloca lá, né, programa lá, envia e a pessoa acaba recebendo dentro do seu Telegram um aviso, digamos assim, né, que você acabou de subir um vídeo no seu canal no YouTube. Eu falo do canal no YouTube porque é um exemplo, mas você pode utilizar outras coisas, um lançamento ou algo do tipo. Uma outra ferramenta muito poderosa aí que você pode utilizar em seus negócios seria o e-mail marketing. Existem algumas ferramentas aí que podem ser utilizadas, por exemplo, o Egoi. O Egoi, ele fornece um determinado número de leads aí. Não sei se você sabe o que é leads. Leads são as pessoas que você captura os e-mails e você acaba enviando e-mails automáticos. Por mais que chegou outras ferramentas aí, como o Telegram, o WhatsApp e dentre outras, a ferramenta de e-mail marketing atualmente ainda continua dando resultados. Eu ainda consigo vender com e-mail marketing. É claro, você tem que otimizar ele, fazendo uma sequência de e-mails para que você consiga fazer essa venda, digamos assim, dentro dessa plataforma. É claro que não é comparado com o WhatsApp e nem com o Telegram e nem o Manichat, digamos assim, que a taxa de resposta é alta. Só que não podemos descartar também essa outra ferramenta poderosa, porque até mesmo eu mesmo utilizo em meus negócios e eu consigo fazer vendas pela internet com ele. Uma quarta ferramenta muito utilizada também para atrair tráfego e reter o seu público seria o Manichat. O Manichat é utilizado dentro do Facebook, no qual ele manda mensagens automáticas dentro do Messenger do Facebook e assim você pode avisar a sua audiência de um vídeo que você subiu no seu canal ou alguma outra coisa, algum outro lançamento. Uma quinta ferramenta muito poderosa utilizada atualmente, que na minha opinião é uma das melhores ferramentas, seria o YouTube. O YouTube é uma plataforma de vídeos no qual você pode subir vídeos no seu canal e assim as pessoas acabam assistindo e você pode reter esse público, ela se inscrevendo no seu canal e também ticando o sininho cinza. Dessa forma você consegue enviar uma notificação para ela cada vez que você sobe um vídeo no seu canal. O YouTube é uma ferramenta muito poderosa, porque você consegue reter ela ao assistir seu vídeo. Já foi comprovado que as pessoas gostam de assistir mais vídeos do que ler um artigo. Essas são algumas ferramentas que você pode utilizar para reter o seu público e atrair muito tráfego em seu negócio. No vídeo passado eu expliquei passo a passo de como você cria uma comunidade no Telegram. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é só você olhar aí, explicando passo a passo como você faz essa comunidade. E se você queira dar um passo além, trabalhando de uma forma um pouco mais profissional, eu criei um e-book, um cronograma de 30 dias, como trabalhar como afiliado. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o download dele. Então fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus. Tchau, tchau.